Fala galera do MMA Sul, hoje a gente está fazendo uma cobertura diferente, a gente veio até Paranaguá, no Paraná, acompanhar o casamento do John Line, que ele é o mão de pedra, atleta peso mosca do UFC. John, conta pra gente aí, o frio na barriga é maior da estreia do UFC, que você já passou por isso, ou a que prestes a subir no altar aí? Eu acho que na estreia foi mais fácil do que agora, agora acho que o frio é maior, então subir no altar acho que dá mais frio na barriga do que estrear no UFC. É, fala o nome da esposa pra gente aí. Minha esposa, Jaqueline Andrioli. É isso aí galera, John Lineker, já sabe quando volta John? Então, estou esperando entre março ou abril agora, estou aguardando a resposta aí. Adversário ainda não definido? Nada ainda. O que você achou da luta do Dodson contra o Demetrios aí? Acho que dá pra encarar um dos dois aí? Com certeza, né, bem preparado aí 100%, aí dá pra trazer esse cinturão aí pra minha cidade. Então é isso aí galera, John Lineker, o MMA Sul não perde uma, né, a gente veio aqui, tá iniciando aqui, os convidados chegando então, e ele esperando a noiva aí, já chegou, chegou cedo aí dando exemplo aí. É isso aí galera, John Lineker. Olha aí, o John Lineker e a Jaqueline capricharam no bolo, tá aí, um octógono, John Lineker aí, de lutador, de luvinha. É isso aí, no estilo UFC aí.